Chega batendo Tá bem, mano? Foi no seu olho, pai? Foi no seu olho? Tá dormindo a comida agora É Achei que tava doente Só pra alegrar seu dia, né? É almoçou? Quer comer alguma coisa? Quer comer o quê? Quer comer o quê, pai? É? Acosta ali, ó Lá no gelo, gelo lá Vai lá Cuidado, pai Pode pegar, meu mano Não olha pro preço não Pode pegar É esse? É Só esse? Ó, pô Pegar muito não Hã? Pegar muito não, só não dá, pô Aí daqui a pouco tá com fome de novo, né, galo? É Pega outro Tá ouvindo já Oi? Pode deixar Vai, pega o nosso, pode tomar Nada, bom trabalho pra vocês, viu? É o quê? Fique bem, pô Quando o pessoal, às vezes é mais discriminação Quando o pessoal discriminar assim, não liga não, pô Não No mundo vai ter pessoas ruins, vai ter pessoas boas também, tá ligado? Você procurando sempre fazer o certo, pô Andar pelo certo Sempre vai ter Quando você faz o bem, o bem vem pra você É Entendeu? Tu morava por onde? Morava por aqui mesmo? Eu sou do Ceará Tu é do Ceará? Travou a redenção Aí o que foi que aconteceu pra tu tá assim, não? Mas Nessa situação de rua, mano? E tem uma família, tu sozinho mesmo Sozinho Vai que tem que ficar com no meio do mundo, tá com 16 anos 16 anos Aí tem nenhuma família ateu E se eu falar pra tu que através desse vídeo vai aparecer alguma família ateu? É E se aparecer, tu volta pro Ceará? Volto, claro Certeza? Isso Posso fazer uma pergunta pra você bem, bem sincera? De coração mesmo? Transparência pra mim e você? Tu usa droga, pai? Rapaz, eu uso aqui Usa? Usa o que? Rapaz, eu sou, bem dizendo, químico geral É, já tem que ser sincero Verdade Ó, maconha, crack, cola, sol, vento E por dia eu acaba hoje Moro na rua, eu vou me dizer Foda, mas você tem vontade de sair disso? Vontade eu tenho, não tenho força Mas a força vem lá de cima, de Deus É verdade Basta você querer Eu já tentei passar, mas Eu sei que é difícil, pô Principalmente um vício Pra gente sair de um vício é muito difícil Mas deixa eu lhe falar um negócio É, eu tenho um contato com o pessoal de casa de apoio Você já foi internado alguma vez? Já tentou? Não, não vou com nada Já, pronto Isso daí ajuda muito, entendeu? Tem um contato com o pessoal da Pelops Lá na Zona Norte Perfeito É uma casa de apoio que ajuda você ir lá e dar moradia Entendeu? Ajuda você a sair do vício Mas tudo tem que partir de você, pô Entendeu? Se você quiser, eu levo você pra lá Agora, toda Nada Se você quiser, eu levo você pra lá Quer mesmo? Quer mesmo? De coração? Transparente, mano? Coração Vamos mudar de vida, pô? Muita época Jesus tem um plano lindo na sua vida, mano Eu quero Entendeu? Jesus tem um plano lindo na sua vida Já trabalhou de alguma coisa? Já acabei de vendedor Vendedor? Bom, tem uma experiência muito boa Entendeu? Deus vai abrir portas pra você Através desse dia aqui de hoje Deus vai abrir muitas portas pra você Vai libertar você desse vício Entendeu? Onde é que eu encontro você depois daqui? Rapaz Quanto serve assim não tem porque eu Vivo andando Mas sempre por aqui, pô Não, eu faço aqui todo dia Eu faço aqui todo dia Todo dia? Todo dia Então, da próxima vez eu vou Porque hoje não tem como Mas eu vou Eu vou levar você pra lá, pô Lá você vai ter a moradia Você vai ter apoio Nossa E sabe o quanto mais fácil você conseguir me encontrar? Aonde? Você conhece a Vila Mariana? A Vila aí de Pota Negu Sim Conheço não Assim, não sou de onde dá lá, não Quanto mais fácil que eu Prociclar É lá no Siqueira No Siqueira É aquele é o cara que compra reciclagem? Sei não, mas A rapaziada A rapaziada que estiver assistindo esse vídeo Eu peço a você de coração Certo? Já deixa o like Compartilha o vídeo Que isso aí vai me ajudar muito A conseguir encontrar mais pessoas assim E conseguir ajudar mais pessoas E você aí que estiver assistindo o vídeo Onde você vê esse rapaz Por favor me ajude a encontrar ele novamente Que eu Vou levar ele pra casa Pelopes Né? Ele quer ajuda Você não quer ajuda E você vai mudar de vida, meu irmão Vamos mudar de vida Você é um rapaz Tem quantos anos? Eu tô com 30 anos 30? Um rapaz novo ainda, pô Pode voltar a vender aí Arrumar uma namorada Construir uma família E sair disso daí E mostrar pra outras pessoas Que tem salvação Basta a gente querer É verdade Não é verdade, meu irmão? Desculpe estar tomando o seu dia Mas é umas palavras de coração Entendeu? Que Deus vai melhorar a sua vida Isso daí Você não merece a sua vida não, pô Ninguém merece Ninguém merece Entendeu? Tendo força de vontade A pessoa querendo A gente muda A gente pode alcançar o céu Deus disse que a gente tem que Usufruir do melhor da terra E isso não é vida pra você não, pô Certo? Vamos fazer isso aí Vamos mudar de vida De coração De coração Sincero mesmo Como é teu nome mesmo? Meu nome é Bruno Bruno, posso lhe dar um abraço? Pode Posso Valeu, pai De coração Vamos mudar de vida Na próxima vez que eu lhe encontrar Vai ser pra eu vir pegar você E levar pra lá Pronto, mano De coração, boy De coração De coração mesmo Procure andar pelo certo, meu amigo Não, só andar pelo certo Não faça besteira Eu sei por mais que o vício Seja cruel Tem muitos que às vezes Por causa do vício Vai mexer nas coisas dos outros E às vezes um cara bom Um cara de coração bom como você Paga por conta de erro De certas pessoas assim As pessoas não querem passar Não querem ajudar Por conta de erro De camarada que vai e mexe, pô Entendeu? Na próxima A gente vai mudar de vida Antes de tudo A gente vai passar no canto Pegar uma roupa pra você e tal Viu? Trocar o visual E você ir pra sua nova casa Pra você melhorar E você sair disso daí Certo? Olha lá Rapaziada, vamos lhe encontrar aí Tamo junto Deus abençoe você também Valeu, meu mano Rapaziada, já fidelizando Um like aí, família Isso ajuda bastante Isso me ajuda A conseguir ajudar Mais pessoas, família Pouco com Deus É muito Muito sem Deus Não é nada Muita gente fala Pra se amostrar Você tá fazendo isso pra se amostrar Mas não Se for pra se amostrar Que seja pra mostrar A bondade ao próximo A compaixão A se colocar no lugar do outro Então, família Por favor Fideliza no like Compartilha o vídeo Entendeu? Deixe seu comentário aí O que é que você achou Agradeço muito A vocês aí Que tão Que tão me apoiando Agradeço muito A vocês que tão me apoiando aí Tome Agradeço muito A vocês que tão me apoiando aí Família Então, fideliza Fideliza Isso não Não é nada pra você Não custa nada pra você Mas me ajuda muito Certo? Então é nóis, minha família Até o próximo vídeo